Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Maravilha! Estamos de volta com o Mulher Demais E hoje com música Pra gente falar sobre a chamada musicoterapia Que é uma ferramenta que traz vários benefícios No acompanhamento de crianças e jovens com autismo Então pra conversar aqui com a gente No estúdio eu recebo o Edson Júnior Que é musicoterapeuta Bom dia! Seja bem-vindo! Bom te receber, viu? Muito obrigado pelo convite Me fala um pouquinho Primeiro sobre a musicoterapia Que é diferente de aula de canto É diferente de aula de música Explica aí pra gente a diferença Primeiramente, bom dia a todo mundo Realmente a musicoterapia Ela é um pouco desconhecida ainda, né? As pessoas às vezes confundem Com aula de música, musicalização E pra gente diferenciar um pouco do que é a musicoterapia A musicoterapia, ela trabalha com objetivos terapêuticos, né? Enquanto a musicalização, ela vai se preocupar mais em ensinar a música A tocar, a cantar E a musicoterapia, ela vai na parte da terapia Como o próprio nome já diz A gente vai procurar objetivos terapêuticos para trabalhar com a música Que bacana! A gente tá vendo aí, ó, algumas imagens Inclusive conteúdo que tá lá no Instagram do Edson, né? Que é musicoterapeuta E são algumas sessões de musicoterapia Que a gente tá acompanhando aí com crianças, né? Como é que essa sessão funciona? A duração dela E o que é que você faz, né? Durante essa sessão também, Edson? Sim A sessão de musicoterapia A minha, ela tem média de 40, 45 minutos, certo? E a sessão, ela é estruturada da seguinte forma A gente tem um momento ali inicial de acolhimento A gente canta uma música de acolhimento Até pra criança, no caso da criança, né? Ela já ir se habituando com o tempo, né? Que ela vai passar ali dentro Saber como funciona a sessão Em seguida a gente faz atividades Voltadas pra esses objetivos traçados inicialmente Então vamos supor que a criança, ela precisa Melhorar a sua comunicação, a sua fala Certo Então a gente usa os instrumentos De forma que essa criança consiga trabalhar ludicamente Com a música, né? E ali ela conseguir trabalhar a sua oralidade, né? Que massa! A gente tá celebrando o mês de abril Que é conhecido como Abril Azul, né? Que reforça a conscientização do autismo E você trabalha com crianças autistas, né? Quais são os benefícios que você na prática vê, né? Dessa evolução desses pacientes, dessas crianças? É interessante porque na primeira sessão, né? Quando a criança lá entra na sala, por exemplo Ela já se depara ali com os instrumentos musicais, né? É algo que chama a atenção dela Ela quer saber como funciona, como é o som O que é que tá transmitindo aquele som, né? E aí, a partir disso, a gente consegue inúmeros benefícios, né? Dessa parte inicial A parte de concentração, de comportamento, né? Aí vamos pra parte da percepção musical também De ritmo, que isso vai influenciar, por exemplo Na motricidade fina, na motricidade ampla, né? Então, e na parte cognitiva principalmente E ainda mais, se a criança já tiver uma aptidão musical Ela pode sim desenvolver e tocar, né? O instrumento Que legal! Você trouxe aqui o violão já Tocou uma música pra gente Mas tem outros instrumentos aqui Eu queria até que os meninos mostrassem em detalhe Pra o pessoal de casa ver Porque você trabalha essa musicoterapia Através do que as crianças ouvem Do que elas tocam Tudo isso tá inserido nesse processo, né? Exatamente! Inicialmente esse processo de escuta minha, né? De saber do que ele tá trazendo pra mim Do que essa criança tá trazendo pra mim E a partir disso o que ele traz é que eu faço a intervenção Então, no caso aqui do teclado, né? Eu botei as notas musicais Ah, deixa eu até colocar aqui, ó Porque pra o pessoal de casa ver, ó Que tem alguns adesivos coloridos aqui Não é, Edson? Isso E aí esses adesivos coloridos De certa forma ele já vai chamar mais a atenção ainda da criança, né? Sim E fora isso, os sons, os timbres No teclado, por exemplo, ele tem sons de efeitos sonoros De animais, né? Então, isso tudo vai ajudar ele a ter essa percepção Do que é o som, né? Esse som é de pão animal Que legal, que massa Queria que você tocasse mais uma música pra gente Não, não preparei Exemplificando aí, quem sabe, né? Uma forma que você acolhe essas crianças Pode ser? Tá, pode ser Pode ser, por favor Vamos cantar uma clássica da recepção, né? Que é E na hora da despedida a gente canta assim, ó Que legal, que massa Vou pedir pros meninos encherem tela com essas imagens que a gente tá vendo aqui Ilustrando o nosso bate-papo Essas sessões, Edson, são individuais? Você acompanha individualmente cada uma dessas crianças? Sim As sessões, elas são individuais, tá? Mas existem também sessões em grupo, né? Que ajuda ali na parte da socialização das crianças Então, durante a semana, né? É realizado sessões em grupo Que é muito importante pra essa parte social Que legal A partir de que idade dá pra usar a musicoterapia como ferramenta pra essas crianças? Eu atendo crianças a partir de dois anos Olha! Aquela parte inicial ali Como ela já começa a ter a curiosidade Soltar as primeiras palavrinhas, né? E a musicoterapia vai ajudar nessa parte aí também E é um tratamento constante, né? Inserido com as outras terapias, né? Exatamente O importante tá bem alinhado com as outras terapias, né? A criança autista, ela tem muitas atividades durante o dia, né? Nutricionista, foi um audiólogo Sim E se isso for alinhado junto com a musicoterapia Os resultados são muito maiores Que legal! Outro detalhe, tá? A gente tá falando muito aqui sobre as crianças com autismo Mas você faz acompanhamento até de idosos também, né? Estão abrindo aqui um pouquinho o leque também, né? É, verdade Tanto atendimentos a domicílio, né? Atendimentos pra idosos com Alzheimer, por exemplo, né? Ou apenas que queiram ali uma qualidade de vida Ter aquele momento de música, de terapia, né? Então, atendimentos domiciliares E atendo também no meu espaço, numa clínica Que aí eu recebo lá, tanto crianças como idosos Que legal! Como também estou abrindo agora esse mês Próximo mês de maio O coro terapêutico Que é o coro para idosos, né? Um momento terapêutico ali onde a gente vai ter a música No centro, né? Da sessão, daquele momento E os idosos ali a gente vai poder discutir Conversar E principalmente cantar e tocar Que massa! E a gente sabe, né? Que a arte, a música É de fato transformadora, né? Em qualquer fase da vida Então, crianças, adultos Idosos também Precisam estar inseridos também nesse universo Né? Edson, parabéns pelo trabalho Viu? Pela iniciativa Vou deixar o Instagram do Edson Porque tem um conteúdo riquíssimo lá Para você acessar Quem sabe entrar em contato com ele também Marcar alguma experiência, uma sessão Arroba Edson Musicoterapeuta Obrigada mais uma vez A gente pode finalizar com música? Vamos Pode ser? Tá, vamos lá Vamos tocar uma Me lembra muito uma criança minha Que ela gosta muito dessa música Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O meu cavalo, o peito, o meu cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Maravilha! Edson, obrigada! Até a próxima, viu? Obrigado você também E aí com essa missão, viu? Obrigada mais uma vez